Música Boa noite, o setor de saúde Noronha se reúne até amanhã na conferência distrital de saúde que este ano debate mecanismo de defesa e fortalecimento do sistema único de saúde, o SUS A conferência acontece no auditório da escola arquipélago com discussões sobre o tema fortalecimento e defesa do sistema único de saúde A conferência contou com a presença da deputada Roberta Reis, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e com representantes da Secretaria de Saúde Pública de Pernambuco A comunidade junta com os gestores e trabalhadores vão traçar as metas para os próximos quatro anos e nada mais justo do que pessoas que trabalham aqui, pessoas que moram aqui fazerem isso, né, juntos e entender as dificuldades, os entraves para destravar esse processo e fazer com que a saúde aconteça de verdade, de forma efetiva É importante, estou aqui pela primeira vez na ilha, estou muito feliz de estar aqui escutando a todos e se Deus quiser, como deputado estadual, como presidente da Comissão de Saúde e Ascência Social nós vamos sim fazer um pacto aqui para que a gente faça um grande trabalho aqui na ilha juntamente com o governador Paulo Câmara A qualidade do serviço oferecido em Fernando de Noronha foi citada por todas as autoridades durante a abertura da conferência O administrador da ilha, Guilherme Rocha, ressaltou os investimentos feitos recentemente na saúde de Noronha É uma comunidade onde nós temos 100% da saúde pública, 100% SUS e por isso a gente sabe os investimentos que são precisos fazer como a gente já trouxe uma nova ambulância do SAMU, a gente já fez uma nova sala de emergência uma nova sala de emergência cardiológica e a gente cada vez mais vai investir na saúde aqui para atender sempre bem a população Quatro temas centrais estão sendo trabalhados pelos participantes Atenção primária e assistência farmacêutica Ações estratégicas da vigilância em saúde Aperfeiçoamento das ações de média complexidade e o financiamento do SUS Porque Noronha está imbuída nessa questão do Fundo Especial de Saúde Porque não temos, por legislação, esse repasse fundo a fundo E com a criação do fundo nós vamos alancar consideravelmente o financiamento da saúde em Fernando Noronha Nesse ano a conferência homenageia o ex-administrador Romeu Neves Batista responsável por diversos investimentos de melhorias no serviço de saúde local A homenagem em memória foi recebida pela sua esposa Cristina e familiares O Conselho Distrital de Saúde e a Superintendência de Saúde de Fernando Noronha Presta uma homenagem à relevante contribuição do doutor Romeu Neves Batista Memória na construção dos pilares da saúde de Fernando Noronha Outra homenageada da noite foi a ex-conselheira Eunice Oliveira E se a gente tiver como espelho, como exemplo, essas duas pessoas Certamente nós vamos ter o melhor relatório, as melhores propostas Da história de Fernando Noronha em conferência de saúde